olha o tamanho do galo, rapaz, o galo já deu uns 5 kg, viu, mostra o galo aí, velho, olha o velho mostrando o galo a gostura, olha o tamanho do galo, nossa, olha o galo metendo rapaz, você viu o galo fazendo besteira na galinha, é doido, o galo subiu na galinha, ele gosta, olha o outro lá, o outro grandão lá